Construção civil é um mercado que está em altas. Muitas casas, apartamentos, salas comerciais vêm sendo construídos. E a construtora Abajo, que já atua há 30 anos no mercado, está aqui conosco, representada por Marcos Vinícius Paiva, que é diretor comercial da empresa. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre Abajo, processo de construção, como você pode adquirir um imóvel. Seja muito bem-vindo ao programa Visual na TV. Para começar, a gente vai falar da fundação. 30 anos já surgiu aqui no Paraná com o Rollier Bajo e se expandiu. Hoje Abajo está atuando em quais municípios e estados? Hoje a gente atua no estado todo do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e na cidade de Belo Horizonte e Minas Gerais. Então já se expandiu bem, 30 anos aí já está bem grandinho. E para falar um pouquinho do imóvel, a pessoa que quer adquirir um imóvel da Abajo, qual é o primeiro processo? Bom, primeiro seria comprar um terreno, onde a gente pudesse edificar a obra, seja ela uma residência de alto padrão, uma clínica, um hospital, né? A obra que ela queira fazer nesse terreno. Após essa aquisição do terreno, ela vai encontrar com a gente, no caso aqui em Guarapuava, na Imobiliária Império, onde a gente tem vendedores já treinados pela gente, vai poder atender o cliente e explicar como é que funciona o nosso produto. produto, que basicamente é juntar tudo num só tipo de, não de produto, assim, ou de serviço, né? Junta todos os serviços num só produto. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque normalmente você vai adquirir um imóvel e você pensa, ah, tem projeto, tem arquiteto, eu tenho que correr atrás da licença da prefeitura. Isso a pessoa que está adquirindo um imóvel da Abajo não precisa se preocupar. É, exatamente. Qual seria o processo normal que esse cliente faria? Como você falou, ele primeiro procuraria o arquiteto, o arquiteto faria o projeto arquitetônico, depois ele procuraria um engenheiro para fazer o elétrico, o hidráulico, o estrutural, depois ele iria na prefeitura para tirar o vará, tudo mais, daí contratar alguém para fazer a obra dele. Abajo juntou isso tudo num só tipo de serviço, que é o produto Abajo, onde você já inclui todos esses projetos, onde você inclui toda a parte de material e mão de obra de altíssimo padrão, e toda a parte de impostos, o INSS, a BITS, a verbação. Ou seja, tem uma grande diferença no meu produto, que eu não entrego uma obra, eu entrego um imóvel, já verbado, registrado no nome do cliente. E a gente, além disso tudo, ainda entra com uma viabilidade financeira. Ou seja, nós temos um parcelamento próprio em até oito anos, que facilita bastante para o cliente. Porque o que às vezes acontece? O cliente compra um terreno, às vezes de um alto valor, e se descapitaliza. Descapitaliza. E fica ali juntando um, dois, três, quatro anos, o valor da casa. E com a gente não precisa fazer isso. Porque com uma porcentagem bem baixa, durante a obra, ele consegue construir com a gente. Uma pessoa que quer adquirir um imóvel, ela tem que ter uma porcentagem que ela tem que dar de início? 10%. 10%. Então, de início, ela passa para baixo. E o restante só na entrega final, ou então, se ela preferir, parcelar. Você vai pegar assim, mais ou menos 40%, 50% distribuído durante a obra. E esses 60% ou 50% depois da entrega da obra, e até oito anos, sete anos e meio, como o cliente quiser. Eu tenho a versão de financiamento sem juros, que seria em 24 meses. E a versão com juros, mas os juros extremamente baixos, extremamente competitivos, em até 60 meses, 70 meses, chegando até 90 meses. E a vantagem é que você financia pela Bajo mesmo. Não vai ter que passar por outra empresa. A financiadora é com a Bajo mesmo? É a Bajo que parcela para o cliente, que viabiliza financeiramente para o cliente. A Bajo não trabalha com instituição financeira alguma. Ela mesmo entra com capital próprio para viabilizar financeiramente para o cliente. Marcos, existe uma metragem mínima para eu construir um imóvel? A Bajo só trabalha assim a partir de que metragem? A partir de 200 metros quadrados. Aí até, quando for necessário para o cliente. Mas a gente tem essa metragem mínima. E eu posso dar outro imóvel? Por exemplo, eu tenho um imóvel lá, ou eu tenho um carro. Eu posso dar isso no negócio? Olha, o carro a gente estuda viabilizar essa entrada. O imóvel é um pouquinho mais difícil, mas nada que a gente não possa conversar e ver se a gente consegue viabilizar financeiramente. Mas é um pouco mais difícil. E em questão de prazo e taxas de juros, para a conclusão da obra, por exemplo, eu adquiri, esse é um problema que a gente tem. Eu vou construir, peguei ali. É mais a dia de hoje, com dificuldade, um monte de obra. Bem isso. Qual é o prazo da Bajo? Ela te dá um prazo estipulado ali no começo do contrato, ela vai dizer um ano, a gente vai levar esse prazo. Sim. Já no contrato, a gente já especifica o prazo, que seria em torno de 12 meses, dependendo do tamanho da obra, até 300 metros quadrados. 12 meses acima disso, vai subindo um pouquinho, 13, 14, até 16 meses. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando o cliente chega, ele chega sem nada. Ele chega somente com o terreno. Então, ele vai ter a parte de projetos, que são todos os projetos como a gente conversou anteriormente. Essa parte de projetos e aprovação da obra perante a Prefeitura, os órgãos municipais, demoram em torno de 4, 5 meses. Então, a gente está pensando em uma obra aí, desde a assinatura do contrato até a entrega da mesma, em 15, 16 meses. A gente falou muito aí em residência, apartamento, mas dá para eu fazer a minha sala comercial também. Com certeza. Quero ter um terreno ali no centro da cidade, aqui em Guarapuá, quero fazer uma sala toda estruturada, pode também. Aqui a gente já construiu clínicas, a gente construiu a própria Unimed, que vocês têm aqui, que é uma obra muito boa. A gente construiu grandes residências de grandes médicos daqui, a gente está muito forte nessa área médica. Então, seja um hospital, seja uma clínica, seja um prédio de salas comerciais, tudo que for de padrão, que o cliente queira um acabamento refinado, que o cliente queira uma obra diferenciada, abaixa o lugar certo para ele ir. E o cliente também se preocupa muito, né, Marcos, com a questão do valor de metro quadrado, né? É outra coisa que o cliente se preocupa. Ah, quanto vai sair se eu for contratar uma construtora e quanto vai sair se eu fizer por conta? Isso é outra dúvida também. É, tem essa coisa de, ah, vai sair mais caro fazer para a construtora. Vai sair mais caro, é essa lenda. Eu acho que é lenda pelo seguinte, que se você for fazer todos os serviços em separado, ou seja, você faz o papel do construtor, ou seja, você vai contratar o mestre, você vai contratar o pedreiro, você vai contratar o engenheiro, você acaba virando uma empresa e com isso, com todos os encargos que ela te gere, né? Então, assim, todos os riscos, porque numa obra você tem vários riscos, que é extravio de material, que a gente sabe que pode vir a acontecer, são processos trabalhistas, o custo do seu tempo, quanto que não custa o tempo de um médico? Quanto que é uma consulta de um médico? Principalmente tempo se falando na nossa cidade, que o tempo vira e mexe e muda também. É, exatamente. Então, assim, é o grande jurista, é o médico, é o advogado, profissional liberal. O tempo dele vale dinheiro. Se ele gastar duas, três horas por dia e multiplicar por quanto tempo dele vale, e somar essa questão toda que eu falei de extravio, de processo trabalhista, de problemas relacionados à obra, de reserviços, se ele colocar tudo isso, eu te falo que a Bajo, que assume todos esses riscos e caso qualquer um deles aconteça, ela absorve, eu te digo que a obra é o mesmo custo, né? Então, assim, eu não vejo diferença. A única diferença é o seguinte, que se você tocar a sua obra, os problemas são seus. Ali os problemas vão ser da base, né? Os problemas vão ser da base. Então, o cliente tem que pensar no custo-benefício de contratar algo o qual não é o métier dele, ele deixar quem é profissional fazer e ele não se incomodar e gastar tempo na sua profissão no que lhe rende dinheiro ou encarar todos os problemas de uma obra e talvez economizar alguma coisa. A Bajo aqui está representada pela Império, né? Império que representa a Bajo. Quando a pessoa contrata a Bajo ali pela Império, o pessoal, a mão de obra vem de fora ou a mão de obra é contratada aqui na cidade mesmo? Inicialmente vem de fora. Inicialmente vem de fora, com o tempo a gente vai absorvendo o pessoal local. Por quê? Porque a Bajo tem um padrão de qualidade, né? Então, um padrão de excelência. Então, a gente tem que começar com pessoas nossas e automaticamente a gente vai colocando pessoas da cidade, a gente quer gerar emprego para a cidade, mas tem que passar por um treinamento, por uma seleção nossa. Vai treinando esse pessoal. Exatamente. Mas é um intuito sempre nosso de gerar bastante emprego em toda e qualquer cidade que a gente vai. Tá. Marcos, eu queria que você deixasse então um site para a pessoa que ficou curiosa, quer conhecer um pouquinho mais da Bajo, quer dar uma olhadinha lá nos imóveis que já foram construídos. Deixa o site. É o www.construtora-bajo.com.br. Repetindo, www.construtora-bajo.com.br. Bajo com dois g's. Quero agradecer muito a sua participação. Marcos, que veio de Curitiba, gente, para conversar com a gente, explicar um pouquinho mais da Bajo aqui em Guarapuava. Muito obrigada. Obrigado a você. Então você fica aí, né? Convite para você, você que gostou, está pensando em construir, tem a ideia de fazer um imóvel, vai até a Império, a Império que é representante da Bajo aqui na cidade. Conhece um pouquinho lá do trabalho deles, chama o pessoal, faz uma reunião, apresenta a sua ideia e com certeza você vai ser muito bem atendido. A gente vai para um breve intervalinho e volta já já, não sai daí. A gente vai para um breve intervalinho e volta já, não sai daí.